Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Deputados, Sra. Ministra, não vou frustigá-la com mais comentários na tereza formal, até porque por simpatia dirigiria mais depressa a crítica ao Srs. Estado de Estado, porque está aqui mais perto de nós e até criticar alguém que seja eu. Sra. Ministra, o seu ou seu dono, este tema foi primeiramente identificado e generosamente resolvido por esta Assembleia, por iniciativa, aliás, do PCP, no tempo em que o PCP era um partido de oposição e foi aqui decidido por todos encontrar a solução para fazer equivaler o cartão cidadão ao antigo bilhete de entidade vitalício. É que o que estamos aqui hoje a discutir, Sra. Ministra, e por isso eu louvo a sua presença, é algo que vai tocar a vida de todos os portugueses, mais que o Serviço Nacional de Saúde e mais QRS. O que estamos aqui a falar vai tocar a vida de todos, pelo menos aqueles que atingem 20 dias de idade. E, portanto, parece-se importante. Aliás, quando foi identificada a dificuldade técnica, que admitimos possa existir, de emitir um cartão cidadão vitalício, desde logo pela impossibilidade de manter, se calhar, um chip por 30 anos, coloca-se a questão da renovação e também se coloca a questão do custo. Em fevereiro deste ano foi também deliberado aqui, através de resolução, pedir ao Governo que urgentemente resolvesse e, em audição da Sra. Ministra, disse-nos que estava a estudar a questão, não só sob o ponto de vista da solução técnica, que admitimos passaria para 10 anos, o que não sendo extraordinário, pelo menos igual a outros países, mas também o custo. E, portanto, como não temos ainda o custo e admitimos que os 6 meses foi para analisar o custo, porque a solução é repristinar a norma, não precisavam 6 meses, bastava 6 dias e eu pedia-lhe para nós podamos analisar isso. Em 7 especialidades, nos dizesse chegar qual é o impacto da eventual renovação gratuita do cartão, que seria também uma vantagem. A juntar a este facto, também o Governo aproveita para introduzir algumas alterações, nomeadamente através da chave móvel digital. E as soluções que nos deixam são soluções curiosas, interessantes e bizarras. Temos soluções interessantes, como seja a possibilidade de um cidadão, através do seu contato telefónico ou e-mail, passar a ter um acesso que ele reconhece como válido com os organismos públicos, parece-nos interessante. Parece-nos interessante também que um cidadão possa, na única informação dada, com uma única informação, dar conta a todos os organismos públicos dos seus dados, evitando a redundância e repetição que não justifica, parece-nos interessante. Já temos mais dificuldade a entender porque é que de repente a alteração da morada tem que passar de 30 para 15 dias, certamente não é uma questão de contornação. E também temos alguma perplexidade, mas certamente vamos perceber isso mais tarde, porque os papéis que chegaram hoje eram 5 horas, quando chegaram a minha mão, ainda estavam pequenos a fotocopiadora. Eu confesso que não li. A culpa não é sua, mas também não é minha, Sr. Ministro. E uma última questão, que foi a questão levantada com a possibilidade de um menor de 16 anos poder assinar digitalmente documentos quando se relaciona com a missão pública. Pergunta-se, se o menor é menor e por essa via não tem a sua Comissão Civil integral, vai adquiri-la por esta via? Porquê 16 anos? De onde é que veio esta solução? Muito obrigado.